Bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amados amigos, que Deus os abençoe. E obrigado por você permitir que nós sejamos juntos agora. Eu quero ler dois textos bíblicos para vocês. Um é o Salmo 147, versículo 1 a 5, que diz assim, Louvado seja o Senhor, como é bom cantar louvores a nosso Deus. Como é agradável e apropriado. O Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Ele cura os corações quebrantados e enfaixa suas feridas. Conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande. Seu poder é absoluto. É impossível medir seu entendimento. Eu quero ficar com a questão das estrelas. E é por isso que eu escolhi o outro texto de Isaías 40, verso 26, que diz assim, Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como exércitos, uma após a outra. E chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável. Nenhuma delas ousa se ausentar. Termina aqui. Mas se ausentar de quem? De Deus. Do chamado de Deus. Da hora que ele chama pelo nome. Deus chama pelo nome. Imagine isto. O nosso Deus é aquele que põe em ordem o exército de estrelas. As quais ele chama pelos nomes. É mais do que suficiente para suprir necessidades e dar direção certa para os problemas do seu povo. Direção certa para os problemas do seu povo. Tanto em poder como em entendimento. O Senhor é que, na verdade, viabiliza, materializa as coisas para nós podermos ter e aproveitar. Esses dois textos fazem uma reviravolta naquela argumentação familiar de que, No universo tão vasto, os nossos assuntos são tão pequenos, por demais, são minúsculos para serem notados por Deus. Não é verdade isso. Este pensamento de muitos casais, muitas famílias, é totalmente errado. E coloca o Senhor em uma situação terrena. Parece que a gente está diminuindo o poder de Deus. Não, irmãos. Nosso Deus é esse Deus que conhece cada estrela pelo seu nome. E ele sabe da sua situação. Ele sabe do que aperta. da dor que você sente, da dor que você sente, da enfermidade que você está passando, da dificuldade financeira e profissional. Se você é profissional e é um funcionário de uma empresa e está agora confinado. Se você é um empresário com muito mais responsabilidade, então, confie em Deus. Confie em Deus. Erguem os olhos. Olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Deus, o nosso Paizinho Celestial. Vamos orar. Pai amado, nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Deus, querido, que chama as estrelas pelo nome. O Senhor, abra as janelas do céu sobre o Teu povo aqui em São Paulo. Sobre a Ibeque, sobre o Brasil, sobre os empresários, os funcionários, os professores, todo tipo de profissional. Cuida, Senhor, da nossa causa e ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Confiem no Senhor. Amém. Boa semana.